Ganha o jogo da lua, ganha o jogo da lua, tem que ter raciocínio, tem que ir pra lá da lua, aí ele matou de novo ele aí, perdeu, perdeu, chama o branco, chama o branco, chama o branco Pega essa bola bem aqui, olha aí, rapaz esse cara é profissional, tem que ser um artista pra jogar mais, olha aí, negado, do jeito que ele quis a bola ficou, meu Deus do céu, como é que tem, cuida Geraldo Madeira, vem jogar mexe homem Geraldo Derrubar dele, bizarro Ei, pode rir o Geraldo Madeira também, pode? Pode rir quem quiser Aí, tá aí Geraldo, aí tira essa daí, te vira nessa daí Garrincha, sem jogo sujo Garrincha, sem jogo sujo Negada, cegou Dá teus pulos Vai dar o outro sinuco? Vai dar o outro sinuco? Não, agora perdeu Vai dar o outro sinuco Não tem que dar mesmo Aí, tem que dar mesmo, tem que ter a mão do maneiro Só tem uma jogada pra tu aí, duas É bater nessa bola aqui pra tirar ele na mão Pronto, olha aí a jogada que o mestre de obra tá fazendo aí, ó A jogada do mestre de obra aí, ó Da lua, ó Negada, ganhou o jogo Mas tá bom, jogou bem Rogou bem, olha aí, ó Deu pra ir não, deu pra ir não É, um profissa Essa daí não derruba não Bora mestre de obra Pronto, pronto Ele não derruba também não Essa daí não Derruba não Derruba não Deu uma chance Tá aí, da lua Acaba com o jogo Acaba com o jogo, da lua Acaba com o jogo, da lua Acaba com o jogo, da lua Ah, sim, não Tchau Tchau, tchau, amor É show, papai Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau